A última mitada do ano de 2021 aconteceu, rapaziada, só partida simplesmente impressionante pra gente pegar 8 mil troféus e eu vou deixar vocês com esse vídeo. VAMO QUERÉ CLÁP! 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 Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artubcast. E rapaziada feliz da vida porque hoje dia 31, último dia do ano e penúltimo dia da temporada, a gente alcançou a marca de 8 mil troféus no push. Foi a última mitada do ano e eu precisava trazer isso pra vocês, rapaziada. E eu tentei mais de 6 vezes pegar esses 8 mil troféus, rapaziada. E finalmente a uma partida nós encontramos os 8 mil. Então já vamos deixar o seu likeão porque esse vídeo merece demais. E outra coisa rapaziada, batendo 300 mil inscritos aqui no canal, o Artubom vai lançar aquele nevou, falta muito pouco mesmo. Já vai conferindo se você se inscreveu aí no canal porque nosso cabelo vai ficar brancão quando a gente pegar 300 mil inscritos, galera. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu amigo Mano, eu só vou ignorar isso Na moral Vou falar a real pra vocês Essa Tesla Eu nunca saberia que isso ia acontecer Porém Eu queria que a Tesla fosse na bandida mesmo Queria tomar todo o dano Daquela domadora ali Não foda-se Am I going to me? Era pra eu esperar a Valkyrie chegar mais pra lá Que garotasso agora Que garotasso agora? Que garotasso agora? Tchau. 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 Os caras me encontram e ficam rindo, vão entender. Eu tava pensando que era um Sparkão, mas com fúria... Com fúria não, com... Com fúria não, com... o dragão infernal e tornado mano e eu cresci noção da miséria do além de elixir como que eu jogo? como que eu jogo? eu viajei meu deus do céu, maluco de um grande infernal avançado do outro lado e eu caí nisso rumo 8, caro a velocidade 5 na dança du ló a velocidade 5 na dança du ló oh ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí